Nós estamos aqui na rodovia PR281, saída de Chopinzinho, sentido a São João, nessa noite de quarta-feira. Um grave acidente foi registrado envolvendo três veículos, uma caminhonete, uma doblô e uma saveiro. O trânsito está parcialmente interditado, como vocês podem ver aqui, um dos veículos envolvidos, a caminhonete está aqui. E o condutor da caminhonete está aqui ao meu lado. Como é que é o seu nome? Anderson. Anderson, como é que foi que aconteceu o acidente? Você vinha de que sentido? Eu estava vindo de sentido do Salado de Iguaçu. Para Chopinzinho? Para Chopinzinho. Como é que foi que aconteceu? Então, eu estava vindo ali, aí quando eu vi, eu estava vindo de cima, a hora que eu olhei, eu vinha via saveiro, né? E ela já estava vindo na contramão. E daí ela pegou a S10. Quando ela tombou a S10, eu segurei e joguei para o lado. Só que no que eu joguei para o lado, ele ainda conseguiu com a velocidade que ele estava, veio e bateu em mim ainda. E você estava com a doblô? Eu estava com a doblô. E ia sentido para o interior? Chopinzinho para o interior? Não, eu estava sentido a Chopinzinho. Você ia para a cidade, né? Eu estava subindo, atrás da S10. Só que eu estava lá na curva, lá embaixo, né? E o assaveiro ia sentido de cidade para o interior? Isso, cidade para o interior. Ela bateu primeiro na caminhonete, né? A S10 tombou, a S10, e daí pegou de raspão na doblô, lá embaixo. E você estava conduzindo? Estava só você na doblô? Não, estava aí, mas um companheiro meu. Me machucaram? Não, graças a Deus não, né? Foi só o susto mesmo, né? E deu para ver aqui, os três veículos acabaram tombando, né? Não, só a S10, só. A doblô lá só pegou de raspão na roda, né? Porque eu ainda consegui segurar o máximo que eu pude, quando eu vi que a assaveiro tombou a S10, né? E daí eu consegui tirar para o lado. Deu para ver como é que está o estado de saúde dos outros? Os dois daqui, da S10 aqui, eles conseguiram sair. Nós ajudamos, ele conseguiu sair. Só o condutor, o que fez o acidente mesmo acontecer, ele está preso ainda lá embaixo, né? Chegando o SAMU aqui para prestar ajuda, a Defesa Civil, né? Para prestar socorro. É, o SAMU chegou para o primeiro. Três veículos envolvidos? Três veículos envolvidos. Continuamos aqui, como vocês podem ver, a Defesa Civil. Nós temos aqui a equipe do SAMU de Chopinzinho. As duas ambulâncias do SAMU estão aqui no local. O motorista desta saveira está preso nas ferragens, né? Estão tendo muito trabalho aí para fazer a retirada. Ele está aparentemente consciente, né? Está recebendo os atendimentos aí da equipe do SAMU. E a Defesa Civil também, fazendo desencarceramento, está preso nas ferragens. Local, o ponto da colisão foi na parte frontal do lado do motorista. Muita dificuldade para fazer a retirada. Pessoal da Defesa Civil, populares auxiliando aqui para fazer a retirada, portanto, do motorista que está preso às ferragens. Esse é um dos veículos envolvidos no acidente. O outro, como nós mostramos, adoblou, que também pegou na lateral. E o terceiro, uma caminhonete que acabou capotando lá no início da curva, né? Que também haviam três pessoas na caminhonete que tiveram ferimento. Já foram encaminhadas para atendimento médico. Muito trabalho, muita dificuldade aqui. Vocês podem acompanhar para o SAMU e a Defesa Civil fazer a retirada da vítima que está preso às ferragens. Não temos a identificação ainda. Está preso às ferragens aqui nessa saveira que está recebendo atendimento nesse momento. Muitos populares, muitas pessoas, o trânsito está totalmente impedido aqui no local, já que o veículo acabou parando também no meio da rua. Três veículos envolvidos nesse acidente aqui na saída de Shopping Hill, sentido a São João, PR-281. Uma saveira, uma doblou e também uma caminhonete. Os três veículos que se envolveram nessa colisão nesta noite de quarta-feira.